Apesar da polarização, 14% dos eleitores do país decidiram na última hora em quem votariam para presidente no primeiro turno das eleições 2022. E pesquisa Datafolha, divulgada nesta semana, mostra que esse grupo continua reavaliando a escolha e não descarta mudar de opinião. Dentre os muitos fatores que podem explicar a definição tardia, estão a frustração com a radicalização política dos últimos anos e também o já conhecido voto útil. Para o cientista político da SPM, Paulo Ramirez, em um cenário indefinido e com uma distância pequena entre os dois candidatos, esse índice pode ser decisivo para o resultado da eleição. A distância é muito pequena, em torno de 4% ou 5%, tendo entre 2% a 4% de indecisos, isso pode ser absolutamente decisivo, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. O próprio Bolsonaro amenizou muito o discurso na campanha eleitoral, parece ser uma pessoa mais dócil, menos agressiva. O Lula, a mesma coisa, evitando colocar dedos nas feridas ou alavancar temas mais polêmicos, como a questão do aborto. E o indeciso vai ser guiado exatamente em função dessa leitura de quem possui mais ou menos carisma. Segundo o Datafolha, 7% dos eleitores definiram voto para presidente somente no dia da votação. 3% decidiram na véspera e outros 4% só fizeram sua escolha na última semana antes do pleito. E para fisgar o eleitor, que não está convencido por nenhuma das duas campanhas, a estratégia dos candidatos é evitar polêmicas e apostar em pautas morais. O indeciso, geralmente, ele tem na ponta da língua uma opinião mais moral. Ele não vota em Bolsonaro nem em Lula, seja por conta de casos de corrupção ou até mesmo uma aproximação e distanciamento com a figura de Deus. Pode ser também uma questão em torno das pautas em torno da população LGBT que é a mais, do aborto. Então, de fato, esses temas acabam sendo mais incorporados nas campanhas por esses políticos e, certamente, será isso que vai produzir uma decisão final desse eleitor que está indeciso. Ainda de acordo com o especialista, definição tardia do voto e mudanças de última hora podem explicar a discrepância entre as pesquisas de intenção de voto e o resultado das urnas. Resta saber qual será o cenário do próximo dia 30 de outubro. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafaela Martinez